Mas, acabava indo desse jeito, né? Mas é que tinha uma questão envolvida. Algumas pessoas começaram a ira, com volta a dízio. Quando ela me falou isso, eu pensei, olha, se o Recombo é um lugar para se ter ideias, você pode até amadurecer a ideia disso, mas, de repente, se o Recombo não quer continuar com aquilo, você toma aquela ideia. Vamos fazer um outro motivo, fazer um outro grupo e continuar com ela. Eu acho que essa seria dentro desse caso, não é? A gente teve uma situação que foi muito engraçada, que foi quando a gente foi para esse Recombo, que era um local cultural, e foi para o Recombo correr.